Olá, jovens! Seja muito bem-vindo para mais um vídeo sobre aquele anime que você deve estar ansioso já para a semana que vem. É aquele anime que você esperou há muito tempo e finalmente ele foi lançado. É aquele anime que, infelizmente, ou felizmente, o mangá já está chegando nos capítulos finais e você mal vê a hora que o anime também adapta esses capítulos. Mas vamos com calma, a adaptação ainda está chegando nos momentos decisivos dessa parte 2. Então vamos falar hoje sobre Shingeki no Kyojin, episódio de número 51, mais conhecido como a tropa de suicidas porque para estar na Muralha Maria e com o risco de não voltar vivo, não tem outro termo melhor do que suicidas. Mas, para todo caso, foi um episódio legal. Eu gostei bastante de ver meio que a questão psicológica do Erwin. Querendo ou não, ele assume, digamos, que o que ele fez, consideremos erros ou acertos. Ele sabe tudo o que ele fez, as mortes que já foram causadas. Então essa questão psicológica do Erwin, eu achei legal dele ter mostrado, o episódio ter colocado. Também vemos que o Armin ainda está preocupado. A gente também viu o Ryder. Será que ele vai ainda continuar vivo depois desse ataque, desse final, digamos que inacreditável? Ou eu diria que um final que você quer o próximo episódio? Então já gera aquela emoção, aquela hype para a próxima semana. Mas vamos ver se ele vai continuar vivo. Para todo caso, você vai entender vendo o vídeo até o final. Eu vou falar o que eu gostei, o que eu achei desse episódio. E daí, vamos se empolgar. Já comenta aí nos comentários o que você está achando do episódio. Você acha que o Ryder conseguiu ficar vivo? Você acha que ele vai sobreviver? Ou você acha que foi já o fim do Titã blindado? Me diga nos comentários isso. Compartilhe o vídeo caso você goste. Se inscreva no canal se é o seu primeiro vídeo, porque isso ajuda o canal a crescer. E eu vou ficar muito contente. Então se inscreve aí, ajuda o canal. Compartilha com um amiguinho, com uma amiguinha, com a irmã, com o irmão. Que isso vai ajudar e eu vou ficar feliz. Para todo caso, se você já é inscrito e está vendo o vídeo, Muito obrigado por estar vendo, por estar comentando, por estar dando like, por compartilhar. Agora vamos falar de Shingeki no Kyojin, episódio de número 51. Então, foi um episódio curto, embora tenha sido o tempo normal dele. Só que não teve muita informação, então eu não vou enrolar vocês. O que eu vou falar nessa primeira parte, eu diria, foi o Erwin. Eu acho que o Erwin já é inteligente, nem tenho o que ressaltar isso. Mas o que a gente pode falar é que o plano dele de usar o Eren de Isca foi bom, foi inteligente, porque não tinha outra solução se a gente for pensar. Imagina, coloca o Eren de Isca agora, como ele fez, e daí o Eren atrai a atenção do Reiner. Era um plano inteligente, porque assim ele vai tirar o foco dos cavalos. E o Reiner notou isso. Só que era o único meio, querendo ou não, o Eren é a parte fundamental no momento, seja para a humanidade, seja para os titãs. Digamos que a habilidade que ele tem, as coordenadas, acho que é assim que se chama, que ele controla os outros titãs. Então, é o único meio de atrair a atenção do Reiner. Ele se transformando em titã e ele, digamos, indo para o outro lado. Porque ele já gerava dúvida. Ué, mas ele vai sair da muralha? Ele pode fugir na forma de titã? Então, ele já estava pensando, já estava tendo um raciocínio bem alto nesse meio tempo. E o plano de usar era só pelos cavalos também. Porque assim, os cavalos estando vivos, eles têm uma chance de fugir caso algo aconteça. Então, vemos que assim, o Reiner é atraído. Ele vai e luta com o Eren. A luta eu nem vou ficar narrando, porque não tem sentido narrar a luta de dois titãs. Então, você que viu, você se empolgou. A animação foi boa? Foi boa. Eu diria que Shingeki no Kyojin só teve uma cena em específico, que foi a cena do Reiner correndo. Que eu achei que foi, digamos, meio mal animada. Mas ao longo de tudo, a animação se manteve boa. Seja a cena da Mikasa, seja eles usando o dispositivo de locomoção. Então, nesse ponto, Shingeki manteve a animação boa, que é de qualidade nesse episódio. O que eu ressalto é aquela arma nova. As lâminas de trovão, lanças de trovão, não lembro bem como se chama. Mas, para todo caso, é arma para acabar com a vida do Reiner. É para acabar com o titã blindado. Porque essa arma consegue penetrar, digamos que, na coroácia dele. E daí vai, digamos que, matar ele, querendo ou não. E foi mostrado que era uma arma que estava sendo feita, guardada em segredo. Então, foi bem legal ver isso, o efeito dela. Só que há um problema nessa arma que é importante ser ressaltado. Embora seja especialmente feita para o titã blindado, para o Reiner em questão. A gente viu que o melhor ponto, local para eles usarem, é dentro das muralhas. Porque é um local que tem prédios, tem pontas. Porque caso eles lancem a lâmina, ou, como eu posso dizer, o missal. Eles vão ser pegos pela explosão e vão morrer também. Então, eles têm que aproveitar aí já para usar o dispositivo de locomoção. Então, digamos que uma área aberta, essa arma não tem efeito nenhum. Ou até mesmo na floresta, eu diria. Eu diria que pontos bons são em prédios, como dentro das muralhas. Então, é o melhor ponto e é o único meio de derrotar titãs. É bem quando eles estão dentro das muralhas. Eu achei legal, achei interessante. E é uma arma feita para acabar mesmo com o Reiner. Então, foi legal deles terem mostrado isso. E a questão é, conseguiram ou não, Haru? Então, isso eu também não sei. Porque a gente viu que eles penetraram mesmo na coraça. Eles enfiaram dentro do Reiner aqueles mísseis, as armas. Só que a gente não sabe se ele foi mesmo morto. Porque a gente viu que ele sobreviveu ao ataque do Rivai. E ele, digamos que, mandou a consciência dele para o resto do corpo. Foi por isso que ele sobreviveu àquele ataque do final do episódio passado. Então, vai que ele inventou alguma coisa. Vamos para o próximo episódio para ver se vai aparecer alguma coisa dele. O que a gente sabe é que, pela prévia, algum aliado dele vai aparecer. Mas isso eu falo no final do vídeo. Para todo caso, a gente viu que o pessoal estava com medo. Estava, tipo, pensando, a gente deve atacar ele. A gente deve realmente matar ele. Porque, querendo ou não, foi um companheiro importante. Então, todos ficaram na dúvida. O único ponto que eu ressalto, eu acho que é aquele Jean. Eu acho que aquele cara foi importante. A única vez também que ele foi bom, acho que em ataque um Titan. Eu cheguei aqui no Killian. Porque ele que encorajou os outros. Porque os outros ainda estavam pensando, caraca, a gente vai matar ele. Um cara que a gente era amigo. E daí ele falou, não, vamos logo, pessoal. Estão esperando o quê? Então, tipo, foi legal. Querendo ou não, ele deu essa coragem. E aí, todos acertaram. E era o certo a se fazer. Querendo ou não, o cara, digamos que, afetou a humanidade. Acabou com a humanidade. Então, eles têm que ter essa justiça. Agora, eles são inimigos e não aliados. Então, foi importante esse personagem em questão ter incentivado os companheiros. Bom, a gente viu que o Eren conseguiu fazer com que o plano desse certo. Ele derrubou um pouco o Reiner. E daí, foi feito as lâminas serem acertadas lá no Titan blindado. Então, tendo falado dessa parte, vamos falar da outra parte do episódio, que é bem rapidinha. Então, vamos logo falar do Erwin e do Levi. Vamos falar logo do Erwin. Eu acho que o Erwin ter tido esse pensamento dele. Ele está lá no alto, digamos, das muralhas. Ou cabeça, se você preferir falar em Nihongo. Eu acho que foi legal, porque ele pensou um momento bem importante. A força, a tropa de exploração ou de reconhecimento não é mais a mesma. Ela não é forte como ela era. Mas foi graças aos esforços daqueles que eles chegaram nesse momento. Então, foi legal, porque ele também se autoculpa. Ele mesmo disse que ele está na pilha desses cadáveres, desses companheiros, tudo. Então, eu não diria até que foi culpa. Porque ele meio que não se culpa também ao mesmo tempo. Porque ele só tem o objetivo dele, mente. Isso mostra meio que talvez uma ganância. Eu acredito que eu não estou errado até em dizer isso. Porque a gente viu a verdadeira natureza ali dele. Por mais que ele encoraje os outros, os companheiros. Ele mesmo falou que ele está fazendo isso pelos desejos dele. Então, digamos que não é um alto sentimento de culpa aí, né? Mas a gente viu que ele mostra à vontade o desejo dele. Mas ele encoraja os companheiros ao mesmo tempo. Mesmo que alguns morram, ele ainda dá força para os outros atacarem. Então, foi legal ver essa natureza dele. Esse psicológico, o que ele está pensando. Então, foi importante o episódio ter colocado esse pensamento dele. Porque, acima de tudo, ele quer ir naquele porão. Ele quer ver o que ele tanto deseja. Então, isso mostrou a verdadeira natureza dele. Se for preciso, ele faz isso sozinho. Mesmo que todos morram. Então, foi interessante essa parte do Erwin. Para todo caso, a gente vai falar agora do finalzinho ali. Que, na verdade, não foi o final do episódio. Mas, eu ainda não comentei. Que foi o Levi. Eu acho que ver o Erwin falando... Levi, está olhando para aquele titã grandão lá? Ele é teu. Você tem que acabar com ele. E o Levi só fala... Bom, eu não dei conta do blindado naquele ataque. Então, pode deixar comigo mesmo. Porque, tipo, vai ser... Sério, eu acho que... Olha, é bem difícil de falar como é que vai ser essa luta. Porque, tipo... Eu acho que vai ser a luta da temporada. Vai ser, provavelmente, episódio de número 5. Episódio de número 6. Eu espero que eles não deixem parar os últimos episódios. Eu já quero ver essa luta logo. Promete ser uma das melhores lutas. Eu acho que o Levi aí vai dar um coro aí no... Como é o nome? No bestial. Eu acho que eles até matem. Ou talvez deixem ele com vida. Vamos esperar para ver aí o que acontece. Era isso, meus queridos jovens e minhas queridas senhoritas. Que eu tinha para falar sobre... Ataque a Unta, então, Shingeki no Kyojin. Episódio de número 51. Foi um episódio que eu diria que foi bom. Eu gostei. Acho que manteve o clima do episódio passado. Então, eu já estou feliz com essa parte 2 de Shingeki. Não é um anime que eu vou dizer... Caraca, eu amo esse anime. Mas é um anime que eu gosto. E achei que ficou legal esse episódio. Para todo caso, a gente viu que teve cenas engraçadas no episódio. E é por isso que eu gosto de Shingeki. Quando eles colocam um episódio com ação, informação e ainda uma sininha de comédia. A obra fica perfeita. Tipo, ver a cena do Orivai falando... Ah, finalmente você vai falar. Eu já poderia ter tomado café da manhã. Enquanto você ainda pensava. Tipo, como não ri? Tipo, a personalidade do Orivai é muito boa. Então, eu gostei. A gente também viu as cenas que ele acabou com os Titãs Menores. Então, teve bastante coisa. E teve ainda outras cenas engraçadas. Eu acredito. Teve duas. Só que agora eu não me recordo bem. Mas se você lembra, diga nos comentários o que você acharia engraçado. Compartilhe o vídeo. Se inscreva no canal. Que isso vai estar ajudando bastante. E para todo caso, Haru. O que podemos esperar para o episódio de número 52? Então, minha querida e meu querido jovens. Eu acredito que vai ser ver esse desfecho. Por quê? Como eu falei. O aliado lá do Reiner. Eu acho que é Bertodo. Bertolfo. Alguma coisa que se pronuncia o nome dele. É complicado a pronúncia. Por isso que eu não falo muito o nome dele. Para todo caso. A gente viu que ele vai aparecer no próximo episódio. Já mostrou na prévia. Então, promete ser algo legal. Porque ele não é tipo do nível do Titã. Digamos que o Eren é. Ele não é o nível do Titã que o Reiner é. Ele não tem uma locomoção tão boa. Só que mesmo parado, ele é forte. Então, para todo caso. A gente vai ver ele na forma urbana. Então, a gente vai ver também o Armin. Porque o Armin está mostrando que ele é bem o personagem principal. A cada episódio que passa. Então, promete ser legal. Para todo caso. É aguardar o próximo episódio. E daí, a gente conversa. Então, era isso que eu queria falar. Acho que foi muito bom. Eu acho que teve comédia. Teve informação. Teve ação. Então, foi legal ver o Eren. Tipo, congelando as mãos dele. Ele já dominou essa técnica. Então, teve bastante coisa. Mas agora é esperar o próximo episódio. E daí, a gente conversa. Se foi bom. Se foi ruim. Se teve coisa legal. Informação. Então, obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo. Matas, né?